A trabalhar em sala de exercício e depois vais crescendo e apareces o PT e as aulas de grupo e aquelas coisas todas que são muito entusiasmantes e muito novas para um jovem que está a sair da faculdade. E no início eu era extremamente focado na parte técnica. Eu acreditava que a parte técnica era tudo e acredito que esse grande foco que eu tinha e hoje em dia muitos recém-licenciados o têm também, deve-se ao facto dos planos formativos das faculdades na área das ciências do desporto e da educação física ainda estarem muito orientados para a pedagogia, para o treino e para a metodologia. E nós saímos formatados dessa forma. E aí E aí E aí E aí E aí